Para, vocês aí em casa vão decidir quem é o campeão, nos comentários Vem, vou, 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 vou Cê não é bom, né? Usou meu boné, né? Que sabe usar minha cabeça pra ver se você fica menos mané, né? Pega minha inteligência, mano, eu mantenho a essência Que eu tô vibrando na boa, tô em outra frequência É, dois ou quatro versos, você tá em outra frequência Só que eu tô fazendo a frequência desde o universo Então não adianta pegar o teu boné Se tivesse pegado o teu, tenho certeza que a única coisa que eu pegava é chulé Então se liga agora, moleque, que aqui tô te ensinando Vou chegando nessa fita agora que eu já tô te esbumando Cê falou de frequência, amigo, se liga na fita que eu tô aqui na calma Cê tá burro demais, faltou frequentar muitas aulas É, só que faltou, sério, essa sua tática Você tá ensinando, mas não fez pedagogia É péssima a tua didática Por isso que eu tava fugindo da aula Pra aprender com a rua Pois realmente é onde filho chora e a mãe não vê realidade rua e crua Eu não preciso de didática Se liga, sua rima é ridícula Te mato sem saber o que é vírgula Também sem saber o que é sílaba Porque se se liga, amigo, o arquivo importante é teu talento É teu argumento pra matar, me seguir na fita Só fica a raio lento Ah, cê falou que é ridícula Acho que você tá panguando Tua rima aqui é mais ridícula do que o Dioguinho aqui atrás dançando Até porque, tô rimando, sou careca Nem tenho tupete, enquanto você é tão útil na rima Igual Dioguinho, paniquete Então cê pega a levada, agora você é pivete Mano, cê é careca com o pneu da minha bike, então deslize mobilete Viajei nessa fita, mosquei, mas se liga que agora se eu derrapei Na próxima eu volto firmeza na fita e cê sabe que agora como é que eu cheguei Demorou, cê chegou, pneu careca no ringue Então colei em toque, logo eu virei Drift King Cê falou que colou meu mano, mas você veio queimar rosca Cê moscou na levada e minha rima aqui é papel pega mosca Barulho pra batalha Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPE 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPE 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 Vem, vem com nós Ei, 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 ei Demorou então, demorou, demorou, demorou Eu vi que tua cabeça é de belo horizonte É a camisa, não cabeça, mas já que é cabeça, tu é rinoceronte Vai pra minha parede, cê é peixe, caiu na rede Não é só camisinha, matéria de rima, cê é barriga Um animal na sua parede, calma amigo Porque senão cê tem que prestar atenção no que eu digo Eu sou hip hop e eu sou rap nesse beat Minha parede não tem animal, ela só tem grafite É, só que você não rima no beat Não é hip hop e bigodinho, tu só é hype dos hippies Daqui a pouco bota até uma roupa florida Enquanto jogo flores em seu caixão nesta batida Eu sou hype dos hippies, agora eu mato esse lock É que eu sou hip hop com a essência do Woodstock Então se liga mano, vim desenvolver Se eu sou hip, eu vou trançar sua mente igual nó de macrame Não adianta mano, pois tua ideia é cheia de amarra Cê é o Woodstock, eu o Jimi Hendrix, tu minha guitarra Cê sabe qual é o seu fim, isso daqui vai virar clássico Porque em matéria de freestyle eu sou mágico Só que eu sou hip hop das antigas igual hop Sim, cê é o Jimi Hendrix, então eu sou James Joplin Se liga mano, vim tipo 69 Isso é o movimento, mas sua mente não se mora É porque você é fraco e não tá pronto pra briga Rap sim é das antigas, pois Eminem, essa é tua liga De boa, você é só um rimador de araque Rock sim nasceu ontem irmão e chama de Big Opaque Então se é falar de Big, eu vou ser cruel Eu sou mais underground ainda, pode chamar de Big L Então se liga MC, MVP, the most value yours player Pra matar esse daqui Terceiro Da aldeia Da aldeia Atalzide, o mais pesado da tribo, que incendia Se é recto, let's out, let's out, let's out Oh, 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 oh Outro Bom dia, ó Oh, 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 oh Wow, 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 oh Ae, ae Cê ganhou o primeiro, depois falou que é Jimi Hendrix Perdi o primeiro, mas renasci como a Félix Que eu sou jogador, sempre pronto aqui pra esse jogo Seu a Fênix, cê é só uma galinha pegando fogo É, mas você é um cara que é comum, tu não é Fênix Andromeda, cê tá mais pra Xun Até porque é que vira vice Já que cê é Big L, relembra o clássico Big L, rest in peace Não, eu não sou Xun, se liga, a vida é verdadeira Eu sou Shiro invertendo o fluxo da cachoeira Aê, então eu já escalei essa montanha Também posso ser o Pegasus e você não me ganha É porque na levada, espero que você não enrole Na verdade, regurgitei, cê não muriu, então engole Cê quer reverter essa parada, mas não dá nada Cê corticou bem, na sua vômito vai ser afogada Calma, calma, mano, aqui eu só vomito rima Porque L vem aqui pra aumentar esse clima Se eu vomito rima, mano, é muita treta Se L veio do meu estômago, então hoje eu tô vomitando borboleta Realmente, mano, mas você tá morto, se tá pondo pra fora É porque não fez mal, nem para o teu corpo Então como é que você quer jogar isso pra fora Cê fala que é bom, mas a panha não comemora Não, não fez banho pra mim, também não vai fazer bem pra você Se tava aqui dentro e saiu agora te derreter E sabe, eu te derreto Porque, mano, eu vim do gueto E eu entrego a mensagem igual entregava panfleto Nada bem, vou te explicar Eu te chuto do barraco Ele quer cuspir nos outros, tá se achando o sapo Até porque, mano, aqui eu vou rimando Você se engana, cê quer ser o cuspidomiliano Ele só ganhou de mim porque ele comprou o voto Tem fotos no meu Instagram que eu tô gravando Tem a cena gravada, ele dando dinheiro pro marinho Ah!